Oi gente, bom dia. Eu vou pintar meu cabelo hoje, tá? É a primeira vez que eu vou pintar o cabelo depois do fato ocorrido. A cabelo dele já liberou pra eu não poder pintar e eu vou usar essa tinta aqui, olha, é da Marquiston, tá? É a 7.4, pincel, pente, uma vasilhinha e piranha de cabelo. Ó, a raiz do meu cabelo. Deixa eu soltar ele aqui pra vocês verem. Eu vou virar a câmera aqui. Bom gente, ó, tá claro ainda. Ele tá curto, então só uma tinta dá, eu comprei uma outra profissional, só que eu fiquei com medo de ela não dar certo no meu cabelo e essa daqui eu passo ela agora e a outra eu passo mês que vem, né? Quando tiver chegando perto do Natal. Então eu vou posicionar o celular aqui e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, vou dividir o meu cabelo, tá? Bom gente, pra poder fazer a divisão do meu cabelo eu vou pentear, né? Ele assim. Vou pegar e vou partir. Ó gente, a tinta foi 10 reais, tá? E eu comprei uma queratina líquida que depois eu mostro pra vocês. que eu vi de um canal aqui que é muito bom, queratina, é o canal da Deise, eu não lembro o direito do canal dela, mas é Deise alguma coisa. Depois eu deixo aqui embaixo. Eu vou dividir o restante do meu cabelo, vou deixar essa raiz, vou começar de trás. né? E venho pra mostrar pra vocês quando eu for preparar a tinta. Venho na caixinha a água oxigenada é de volume 30 eu acho um pouco mais comum no cabelo tá por te dar e venho a tintura em creme, tá? E as luvas também. O importante é colocar a luva já troquei de blusa Apesar que eu não gosto muito dessas luvas que vem, mas dá pra quebrar o galho porque se eu for usar a luva preta eu não vou conseguir, que ela é mais grossa, eu não vou conseguir ver direito, né? como é que eu vou tá fazendo a aplicação não vou conseguir sentir o cabelo mas aí, ó, gente é... vou preparar aqui a tinta tem que furar aqui essa meia desastrada vamos ver no que que vai dar ela é bem vermelha, olha bem laranjinha vou espremer aqui o resto da tintura e depois eu volto gente, é... ela vem assim com esse bico o nosso cheiro é muito forte quando eu pintava de preta o cheiro dela não era tão forte acho que é a composição é... então é... esse bico aqui serve pra você passar, né? aqui na raiz e ir descendo pras pontas, né? se você quiser passar com é... o bico só que eu prefiro passar com o pincel tá? ó ela é bem vermelha bem laranjinha tem que jogar tudo é oxigenado mesmo a tinta eu vou ter que ser bem espremida até onde deu mas eu espremi bem espremida mesmo é... e é good shine essa... o nome dessa água oxigenada é... vou misturar a tinta e já volto pra fazer a aplicação com vocês gente a misturinha ela fica assim é... eu tô com pouco tempo, tá? de vídeo mas eu vou mostrar até onde der pra vocês ó ficou bem liquidazinha ela não é tão grossa ela é uma tinta, gente que eu gosto muito, tá? é... eu tive que espremer o restante sem luva porque ela é um pouquinho dura então eu vou colocar as luvas aqui de novo detalhe, gente eu vou ter 720 pra poder gravar esse vídeo né? tirar o panho aqui da pia pegar o papel toalha e coloquei aqui agora eu vou começar a aplicar essa misturinha no meu cabelo até sentir que a raiz tá bem úmida gente, eu não passei creme na pele mas enfim aí, ó eu vou descendo tá? pra ponta e vou fazendo assim vou massageando pra mim poder saber já que a tinta tá penetrando meus fios pegar um pouquinho só mas aqui certifique-se, gente que todos os cantinhos estão bem pintadinhos, tá? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto